Esse aqui é o aniversário da úlcera de 3 anos Está todo mundo aqui comemorando, bebendo E é o seguinte, essa aqui é pra beber cachaça Que a úlcera nasceu pra beber cachaça, meu caralho Camarela Na chegada sexta-feira, o negócio é ir pro fato Vou beber até segunda, mas Deus é bom e me dá Na careta é nove meses, carreirinha pra nada Não, não pare, eu gosto de só A moeda Que é a feira amarela O negócio é dar amarela ou suave, não sei o que, não importa Não, não pare, eu gosto de só Vou sacar a cachaça com ela Vou parar a preparada Que é a feira amarela Vou sacar, cerveja Não, não é caro Vou sacar, cerveja Não, não é caro Não, não é caro Não, não é caro